Música Estamos de volta! Música Música Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você vai viver A segunda hora Onde vai Você vai montando durante a vida E outra noite Tenho que voltar Senhor Brasil, o Senhor é do nosso caminho Eu tenho um erro da lei Com vocês, mas eu sou o erro da minha Eu não quero sentir sozinha Mas querida, eu me sentirei De novo! Você agora vai ver sim Qual um de nós dois será o homem Que você quer ser o meu coração Oh, Senhor coração Oh, 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 oh Vou te voar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Eu não quero sentir sozinha Eu não quero sentir sozinha Eu não quero sentir sozinha Mas querida, eu me sentirei Eu não quero sentir sozinha